Depois de Mike Cyrus, numa entrevista com o próprio Joe Rogan, alguns dias, ter declarado que não é mais vegana, agora foi a vez de Mike Tyson declarar em seu bate-papo com o Joe Rogan, que abandonou a alimentação à base de vegetais. Não é possível, isso tá virando direto, não vou deixar mais ninguém dar entrevista pra esse Joe Rogan, eu sou o Ricardo Laurino e você está no VegFlix, fica aí que olha, tem muita coisa pra gente conversar, hein? Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês e olha, não é possível, hein? Mas antes da gente entrar no assunto, você sabe que o assunto vai ser bem importante, interessante, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo que você vai ver, tá muito legal e claro, deixa o sininho das notificações pronto pra te avisar quando tem vídeo novo. Olha, esse assunto merece muito também o seu comentário, eu quero depois que você deixe aí o seu comentário, eu vou colocar o meu fone e vou acompanhar com vocês esse bate-papo e o que rolou, vamos lá, vocês já entenderam, né? Vem comigo. Eu vou fazer um fone e vou comer, então eu vou comer um fone e bens, mas eu não vou comer um fone e bens. Você era um vegano por um tempo, certo? Já, como você era um vegano por? Por um pouco de anos. Por um pouco de anos? Sim, sim, sim. Quando você ficou doendo? Eu não sei, não tão muito mais tarde. Então, você está porque de o treinamento ou até o treinamento? Pera aí, vamos lá então. Primeira coisa desse trecho aí. Eu comentei da Miley Cyrus, ela se portava como realmente uma vegana, né? Pelo amplo respeito aos animais, ela emprestava sua imagem o tempo inteiro pra denunciar os maus tratos, tudo o que acontecia e como a gente devia se relacionar com os animais. Então ela tinha toda essa relação mesmo com a questão do veganismo como uma postura de amplo respeito aos animais. Já o Mike Tyson era conhecido por ter uma alimentação à base de vegetais que atualmente se acostumou a dizer uma alimentação vegana. Então isso são dois pontos interessantes. Mas ele já começa dizendo aí que ele começou a comer ovos por conta dos treinos que faz aí em torno de um ano, ele ficou cinco anos sem comer nada de origem animal e agora voltou porque ele vai voltar a lutar e ele tava preocupado, né? Por conta dos treinos e o shape que ele queria. Mas aí entra algo muito interessante. Porque durante esse período que o Tyson falava da sua alimentação à base de vegetais, ele falava que ele foi salvo por conta dela. E vocês vão ver algumas coisas que ele fala. Não dá pra saber se ele tá mentindo... Não, mentindo o Tyson não. O cara é forte pra caramba. Não dá pra saber se ele tá confuso aí. Quando é que realmente fazia bem pra ele. Porque você vai ver o que ele diz logo depois aí nesse papo. Vamos lá. Então só quis dar esse gancho aí pra gente entender o aspecto. A Miley Cyrus realmente tinha essa postura do amplo respeito aos animais. Já o Mike Tyson era questão da alimentação sim. Bom, aí o Joe Rogan pergunta pra ele, você voltou a comer carne, carne vermelha? Ele falou, não, não, carne vermelha não. Eu só tô comendo agora alce, búfalos. E aí o Joe, é, é carne vermelha. Então você vê que eu acho interessante isso, gente. Porque muitas pessoas têm a sensação que porque eles são famosos, ou porque um grande atleta tem um acompanhamento de pessoas que conhecem muito toda a questão alimentar. E veja, ele tem dúvida até do que que é a carne vermelha ou não. E ele vai falar um pouco mais sobre isso. A mesma coisa da Miley Cyrus, que veio com... Eu não vou adiantar o que ela comentou, que tem a ver com o que depois o Tyson fala. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas olha que estranho. Vocês vão ver mais um pouco do que ele fala logo agora. Estão entendendo? Aí ele diz assim, é, é carne vermelha. Ele falou, é, eu só como essas carnes, né? Carnes wild meat, que seriam carne de caça. E ele fala, ah, eu tenho aqui. Você gostaria, eu tenho. E ele, ah, você tem, pô, eu adoraria. Olha, e muita gente critica o Joe e ele tem uma forma sarcástica, assim. Ele é comediante, né? De pegar esse assunto e querer mostrar que ele sabe muito e tira muito sarro em relação a isso. E muita gente critica porque ele é um caçador. Ele fala, eu caço, né? Mas muitas dessas pessoas são pessoas que comem carne. Sim, que vão lá e compram num açougue. E aí, se você pensar bem, é difícil a gente imaginar que tem muita diferença, né? Uma pessoa que vai e caça, eu sei que tem o sangue frio, não é fácil. A grande maioria das pessoas não conseguiria. Mas qual a diferença de você pedir pra uma indústria manter animais presos e viverem uma vida toda absurda, pra que, de repente, você vai lá e compre depois a carne desses animais. Ou seja, são dois pontos diferentes, mas que se cruzam muito, né? Quem caça tem que ter um sangue frio danado de fazer isso. E quem paga, caramba, tá entregando, né? Tá querendo limpar as mãos de algo que sabe que lá no fundo não gostaria. E aí, eu quero comentar uma coisa sobre essa questão de caça. Tem gente que fala, é melhor mesmo, seria melhor que a gente caçasse. Vocês imaginaram 7 bilhões de pessoas saindo caçar? É meio estranho, né? O fato é que nem na indústria, nem na caça, dá pra defender essa questão. Sim, se você não é vegano e tá ouvindo aqui, eu poderia te convidar a assistir outros vídeos que eu falo da questão do veganismo e da relação com os animais. Não é exatamente nesses fundamentos que eu tô entrando agora, mas eles sempre permeiam o nosso papo aqui. Mas o fato é que eu não posso deixar de dizer que é indefensável tanto um quanto o outro. Vamos lá, vamos continuar que vocês vão ver pra onde vai esse assunto. Aí ele fala, né? Aí eu tenho aqui no freezer, eu tenho três freezers aqui, eu tenho essa carne caçada aqui. Ele, ah, você que caçou, é, fui eu mesmo. Vamos lá. É, aí o Tyson não consegue dizer, ele fala que ele não vê mais a comida daquele jeito, ele vê de outro jeito e... É, e fica por isso. E aí o Joey ainda fala, é, pra cuidar do corpo, né? É, tipo, a carne caçada cuida do corpo. Eu não entendi. Bom, vamos lá, né? É aquela ideia de que precisa de... Vocês vão ver, a ideia, essa ideia fica... Vocês pensam que esse pessoal tem todo esse... Ah, tem grandes especialistas em nutrição, pessoas conhecem... Não, é só você lembrar de várias atividades, né? Várias iniciativas que fazem, principalmente no mundo da luta, pras pessoas baterem em peso e tal, eles fazem coisas loucas. E se a gente pensar bem, né? Tem tanto atleta aí arrebentando o vegano, o Tyson podia experimentar nessa volta, né? Perdeu a oportunidade. Vamos lá. Ó, vamos lá. Então, entra aquela ideia de que... É, a gente precisa entender que algumas coisas são boas pra uns e não são boas pra outros. Eu concordo em alguns aspectos nisso. Mas isso o que significa é que você tem que identificar como o seu corpo vai se adaptar nessa alimentação à base de vegetais. Horas, é claro. Claro que algumas coisas funcionam melhor pra um ou pra outro. Mas o fato é que é possível, sim, levar em conta essas diferenças entre as pessoas e ainda manter esse tipo de alimentação. Tem que ter um pouquinho de força de vontade. E esses caras têm, né? Olha aí o Lewis Hamilton. Olha outros. O Djokovic. Aliás, o Djokovic eu já falei. Teve um treinador que falou pra ele. Ele emagreceu quando tirou os produtos de origem animal do prato. Ele emagreceu. Deu pra ver. Eu até comentava ele jogando. Eu falo, pô, o cara virou vegano. Ele não gosta que fala que ele é vegano, né? Que ele acha que fica aquele carimbo. Mas dava pra ver que ele tava magro. E aí um treinador dele falou, só vou te treinar se você voltar a comer peixe. E ele topou. E depois de um tempo ele falou, não, não, não vou. Eu vou voltar a minha alimentação à base de vegetais. E voltou. E aí ajustou. Vê que ele não perdeu massa magra. E melhorou, né? Virou número um de novo. Então tem essa questão. É sim uma questão de que as pessoas têm que se adaptar. Existe a questão pessoal. Mas a gente pode ajustar dentro da própria alimentação à base de vegetais. Pode ter uma ou outra exceção, que eu tô dizendo aqui, abrindo uma possibilidade, né? E ele ainda fala que os vegetais, que couve, que blueberry, isso aí é venenoso pra ele. Ele sabe que faz bem pra alguns, mas pra ele não. Tá, pode ser que um ou outro, né? Tem gente que tem alergia. Não é o caso. Ele não falou de alergia, não falou nada disso. Ele quis dizer que ele não se sente bem. Ô, mas como assim? Eu não entendo, viu? Vamos lá. Ou seja, ele reforçou, é, couve faz mal, me mata. É como se estivesse me matando. E aí ele comenta aquilo, né? É, eu acho que é o meu tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, gente. Existe essa teoria de que quem é do tipo O não pode ficar sem carne. Adivinha qual é o meu tipo sanguíneo? E eu conheço muitos outros veganos. Se você é do tipo O, eu gostaria que você deixasse aqui um Ozinho no comentário. Vamos deixar um monte. Você é vegano, deixa um monte de Ozinho. Tipo sanguíneo, a mais sério, falou que era do tipo cerebral ainda. Essa eu nunca tinha ouvido falar. E olha, eu perguntei pra muita gente e ninguém tinha ouvido falar. Mas vamos lá. E aí, bom, mas vocês viram, né? Ele reforçou, caramba. Eu, me mata. Couve me mata. Poxa, coma outros vegetais. Vai atrás, é possível. Vamos lá. Quando você era vegano, o que você comia? Oh, cara, nada. Não comia nada. Quando você era vegano, você comia o quê? Nada. Aí o Joey comenta, né? E aí, pergunta pra ele, o que você comia quando você era vegano? Ele, nada, não comia nada. Eu fazia jejum. Eu passava um dia sem comer nada. E rindo, né? Achando demais. Mas na época ele dizia que ele melhorou. Que a alimentação à base de vegetais foi a salvação dele. E aí, por isso que eu digo, qual a hora que ele tá falando certo, hein? Difícil, né? Não sei, não entendi muito o que é essa do Mike Tyson, né? E aí eles começam a falar. Pô, ele sempre foi aos extremos, né? Ele tem esse lado. E aí eles começam a falar sobre isso. Bom, gente, é triste de ver isso, né? Porque a gente percebe que é uma pessoa que tinha todas as condições. Vai voltar a lutar agora. Podia fazer um trabalho bem bacana com a alimentação à base de vegetais. Pode ter, sim. Uma dificuldade aqui, outra ali. As pessoas são diferentes. Mas não me parece que ele tenha um problema pra ficar cinco anos vegano. E dizer que, ah, eu tinha problema. Mas ele disse lá no começo que ele voltou por causa dos treinos. Ou seja, aquela crença de que ele precisava desses alimentos. E aí começou a comer carne selvagem, carne caçada. Ou seja, bem complicado, né? Mas olha, uma coisa eu digo pra você. Cada vez mais, ainda que esses casos aconteçam, cada vez mais a gente vê pessoas aderindo à alimentação à base de vegetais. Mais do que isso. Fazendo com que a nossa postura em relação aos animais, de respeito, de compaixão, se reflita na hora da gente fazer o nosso prato, na hora da gente comprar o nosso vestuário, na hora da gente escolher o nosso lazer, onde não tenham animais que estão sendo explorados, animais presos em aquários, em zoológicos, ou seja, em qualquer outra questão, outro ambiente que explore os animais. Porque a ideia do veganismo não é exatamente a gente ter a resposta pra tudo. Mas sim, a gente tem um caminho, uma jornada trilhar que realmente leve em conta esse impulso natural e essa justiça que a gente sabe que a gente deve aos animais, que é o de respeitá-los amplamente. É, eu só reforço que eu espero que o Joaquim Fênix não vá dar entrevista pra esse Joe Rogo. Pô, caramba, hein? Que nada, né? Eu tô brincando. É isso aí, gente. Valeu. Espero vocês no próximo vídeo. E vocês sabem, né? Vegflix, o universo veg em um só canal. Vem aí, garço. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem.